Baby Bus O caminhão de lixo vai levar o lixo embora. O caminhão de lixo, se esconda! O caminhão, iê, 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 leva todo o lixo embora. Braço forte, iê, 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 o caminhão de lixo. O caminhão, iê, 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 com o seu braço forte balançando. Aí cheira, todo o lixo cai. O caminhão, iê, 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 leva todo o lixo embora. O caminhão, iê, 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 o caminhão de lixo. O caminhão, iê, 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 com a barriga balançando. Aí cheira, todo o lixo cai. Vamos para a próxima parada. Caminhão, iê, 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 leva todo o lixo embora. Braço forte, iê, 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 o caminhão de lixo. Caminhão, iê, 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 com o seu braço forte balançando. Aí cheira, todo o lixo cai. Vamos sair daqui! O caminhão, iê, 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 leva todo o lixo embora um barrigão. Iê, 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 o caminhão de lixo. O caminhão, iê, 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 com sua barriga balançando. A lixeira, todo o lixo cai. Lixo sujo, tchau, tchau. Lixo pobre, tchau, tchau. Todo o lixo se foi. Lá, 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 lá. Tchau, tchau. Lixo vai pra lixeira. Tchau, tchau.